O Brasil terminou as Paralimpíadas de Londres com uma marca inédita, 21 medalhas de ouro. O resultado garantiu o sétimo lugar na classificação geral. Agora vai ser a vez do Rio de Janeiro se preparar para 2016. Confira na reportagem de Ana Gabriela Salles e Eri Carlos de Jesus. Durante 12 dias, Londres se vestiu de todas as cores. 165 países e um objetivo, celebrar a vida. O Brasil também brilhou e emocionou. Você vê o sacrifício deles. Eles demonstraram o amor a pato. Embrulhado na bandeira, seu João não queria perder nem o lance na reta final dos Jogos. Um dos momentos mais esperados das Paralimpíadas, a maratona de 42 quilômetros. Uma prova de força e resistência. E que os atletas já demonstraram para o mundo que tem de sobra. E que resistência. O brasiliense Tito Senna chegou em primeiro e conquistou o último ouro do Brasil. Uma vitória inédita. Essa Paralimpíada foi mesmo marcada por grandes feitos. O pódio triplo do Brasil no atletismo, o tricampeonato no futebol de cinco que passou invicto e o mais novo recordista de medalhas paralímpicas do país, o nadador Daniel Dias, com 15 pódios no total. Super feliz, né? Não tinha como ficar diferente. Foi assim, um jogo que eu vou levar para sempre comigo. A admiração do Brasil e do mundo ele já conquistou. Mas essa torcedora é especial. Rosana não esconde o orgulho de ter um filho que vale ouro. Ele é muito importante na minha vida, na vida da nossa família. O time brasileiro volta para casa com a bagagem pesada como nunca. Mais de 40 medalhas, 21 de ouro. Marca histórica que garantiu ao Brasil a tão almejada sétima colocação. Nós mostramos que o Brasil é um país competitivo. Estamos no top 10 e estamos tranquilos no top 10. Então o resultado é o melhor possível. Os atletas certamente inspiraram uma geração em Londres. Cada pódio que eu subi aqui em Londres vai ter um sabor mais especial do que qualquer outro pódio que eu já subi antes. Nós estaremos fazendo um grande investimento até 2014, para que em 2016 nós possamos alcançar muito mais medalhas e possamos superar muito mais uma quantidade de marcas. Por enquanto, ficam os conselhos para as novas gerações. Se dedique que você também, quem sabe, no Brasil em 2016 vai estar dando alegria ao povo brasileiro. Sonhem, acreditem, corram atrás. É impossível estar ao alcance das mãos. Basta você querer. Brasil! É hora de se despedir das Paralimpíadas 2012. Agora que uma nova história seja escrita no Rio, mostrando que para vencer, não há limite. E a presidenta Dilma Rousseff elogiou o desempenho dos atletas paralímpicos. Em nota, ela destacou a força, a garra e a capacidade de superar limites. Ainda de acordo com a presidenta, cada um dos atletas representa uma história pessoal de luta e superação. A presidenta também reforçou o que vê nos esportistas, os frutos do Bolsa Atleta. E a presidenta também reforçou o que vê nos esportistas, os frutos do Bolsa Atleta.